Rodada NBA! Mais uma dessa semana muito louca! Jogos bosta na segunda-feira, jogos melhores ontem. Graças a Deus, porque eu ia ter que falar aqui. Boston ganhou a nona seguida, Boston tá no bonde louco. Onde eles vão chegar? Vão passar o Cleveland? Será? Será que vão passar o Cleveland? Liângelo foi preso! Liângelo Ball foi preso na China, gente. Uma salva de palmas ao Liângelo, porque olha... Puta que pariu, amigo! Tava lá com a molecagem toda da universidade. Chegou numa loja na China e falou... Vamos salvar aqui umas coisinhas. Mano, o rolê da China é um rolê louco. Você não tá nos Estados Unidos, que tem o papaizinho Ball ali, ó. Pra falar, amigo, vamos ali, né? Deixa aí meu filho solto. Não, meu filho! Tá preso na China. Quer dizer, a gente não sabe se ele tá preso na China, porque as informações ainda são um pouco... Defasadas, né? É a hora que a gente tá gravando. Agora, pode ser que ele já tenha sido solto, não sei. Mas a universidade tá tipo meio que falando... Nada aconteceu. Mas a internet já sabe. Liângelo foi preso na China. Maravilhoso! Maravilhoso! Vamos começar essa rodada. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal. Clica aqui no botãozinho vermelho, que eu não aguento mais falar desse botãozinho vermelho, mas tenho que falar todo o vídeo. Dê seu like, dê seu comentário. Eu sei que tem muito chozeiro só comentando assim... Tô só comentando só pelo like aqui que vocês pediram. Obrigado! É isso aí, gente. Às vezes é isso que a gente precisa. Porque aí o YouTube identifica com o nosso canal. É importante pra você. E manda, joga lá os videozinhos. Então, se você quer saber de tudo de NBA, três vídeos por semana. Por enquanto. Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Sim, gente. Tive que pegar esse jogo. Muita gente reclama que a gente não fala do Brooklyn. E é verdade. A gente realmente tá em falta com o Brooklyn, mas esse jogo foi bem ruim. 98 a 92. O Brooklyn finalmente ganhou, gente. Depois de quatro derrotas seguidas. Deu a ajuda do Russell, 23 pontos. Seis rebotes e oito assistências. Foi foda. Isso que eles quase perderam. Porque o Suns tirou uma vantagem de 15 pontos, mas aí o Nets foi lá e recuperou. O técnico do Nets falou que foi um jogo bem ruim de se ver, né? A gente sabe. E foi, gente. Foi triste. Foi triste de se ver, mas tudo bem. Alan Crabble, 15 pontos. E Demar Carroll, 14 pontos e 11 rebotes. O Suns finalizou a troca do Eric Bledsoe para o Milwaukee Bucks, que não jogou contra o Cleveland, que é o próximo jogo que eu vou falar. E eles trocaram pelo Greg Monroe. Mais uma escolha de primeiro round e uma escolha de segundo round. Foi boa a escolha? Foi. O cara não queria estar mais lá. Falou umas merdas pela internet. Pediu pra trocar e foi trocado. Cleveland e Milwaukee Bucks. Cleveland ganhou de 124 a 119. Foi o jogo mais esperado, porque eles queriam ver o confronto entre o Giannis Atento Cumpo e o LeBron James. O Grego jogou fino da bola, 40 pontos, mas não foi o suficiente. Mas nesse jogo, quem jogou bem, Carol? Sabe quem foi? Kevin Love, 32 pontos, 16 rebotes. LeBron James também jogou bem, 30 pontos. Junto com o G.R. Smith, com 20 pontos. O Kevin Love fez ainda uma piada, porque no jogo anterior ele foi pro hospital, então ele não jogou. E aí ele falou que deram alguma coisa pra ele no hospital, que ele vai tomar de novo, porque ele jogou pra caralho. O técnico do Bucks reclamou, o Jason Kidd reclamou de faltas. Quer dizer, não é só aqui que a gente reclama de faltas. 31 a favor do Cleveland, 18 a favor do Milwaukee Bucks. É muita diferença. Será? Porque o lance livre ganha jogo. Você, basqueteiro, que odeia essa frase, lance livre ganha jogo. E ele foi multado. Mas ele falou, foda-se, fui multado, mas alguém tem que falar a verdade. Jason Kidd não brinca em serviço, malandro. Mas foi, né, gente? 31 a 18, não queria dizer nada, não. Estatística até aí pra mostrar que sim. Hornets e New York Knicks. Nossa Senhora, o Knicks. Cara que xingaram quando o Porzingis foi draftado, vaiaram. Então como agora? Engolindo a língua, o beiço e os caralho tudo. Knicks ganhou de 118 a 113, com o Porzingis literalmente ganhando jogo, gente. Porque você tem um cara desse, você tem que agradecer, fazer uma estátua. Nova York com a cara dele, porque só tá ganhando por causa dele, gente. E ele bateu um recorde pessoal de 300 pontos em 10 jogos. Aquelas merda de recorde de NBA, que foi ótimo, porque o entrevistador falava falar com ele. Aí ele falou, não serve pra nada se eu não for pro playoff. Tipo, o que serve isso? E é verdade, você vai enfiar onde esse recorde? Tipo, naqueles seus quartinhos de troféu? E tipo, 500 pontos. Olha só o que o papai fez. Não serve pra nada, gente. Tem que ganhar jogo. O jogo tava pau-pau. Faltando 1 minuto e 43, ele empatou a porra do jogo. E depois meteu 7 pontos nos últimos minutos do jogo. Knicks ganhando Hornets, graças ao Porzingão da Massa, mas ele teve a ajuda do Tim Hardaway Jr. com 19 pontos e o Doug McDermott com 20 pontos. Parabéns, Knicks. Memphis contra Portland. Memphis ganhou de 98 a 97. Foi o jogo apertado até o terceiro quarto. Pau-pau. Tipo, a vantagem ia pro outro time, voltava pro outro. Tudo foi decidido no último quarto. Nos últimos minutos, literalmente o jogo empatado. 1 ponto para Memphis. E o Portman teve a bola do jogo, que uma revisão lá do juiz deu a bola do jogo lá. Foi uma confusão, mas deu pro Portman e o McCollum errou o lance. O que acontece, né? Às vezes erra o lance. E perderam o jogo. Tyreek Evans, 21 pontos. Mike Conley, 20 pontos. E Mike Gasol, 16 pontos. Memphis ganha um jogo importantíssimo. Oklahoma versus Sacramento. E, gente, o Oklahoma perdeu pro Sacramento. Não sei o que tá acontecendo. 86 a 94. Tá complicadinho, né? Pro OKC. Complicadinho, porque o primeiro tempo, no primeiro quarto, eles tavam ganhando de 25 a 8. Aí você fala, vamos ganhar essa merda, porque não é possível que um time dessa categoria vai me perder um jogo desse. Foi isso que aconteceu. Sacramento virou o jogo, segurou a vantagem, não teve muito o que fazer. Zach Randolph, puta veterano foda, 18 pontos, 18 rebotes. Buddy Hilt, 21 pontos. E Justin Jackson, 16 pontos. Sacramento jogou melhor. E assim, gente, foi o que o Choseiro falou, que ligou na live. Aliás, se você não vê a live, você não viu a live? Clica aqui, que tem um link pra você dar uma olhada na live. Toda terça-feira, a gente tá fazendo. Que é legal, a gente fala de um monte de coisa e na última a gente ligou pra Choseiro, quer dizer, Choseiro ligou pra gente. Então foi bem legal e um deles era torcedor do Oklahoma e ele meio que falou que a gente já vem falando aí há muito tempo, né? Só de mais duas bolas, né? Porque tá complicado. O Casey não tá sabendo lidar com quatro jogadores que chutam pra caralho. Então, fica aí, né? Um pensamento do dia. Compramos mais duas bolas ou não? Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs. Mano, eu sou muito fã do Spurs. 120 a 107. Clippers ganhou, perdeu de novo. Não sei o que dizer. O DPC tá como? Na bad. San Antonio ganhou com o Lamarcus Aldridge metendo 25 pontos e 6 rebotes. Danny Green com 24 pontos e o Rudy Gay com 22 pontos e 7 rebotes. O Popovic deu uma entrevista e falou que o time teve que se adaptar com as perdas que eles tiveram durante a temporada. O Kawhi Leonard tá meio que se recuperando e vai demorar mais. Tony Parker também. Então eles tiveram que se adaptar. defensivamente eles têm que melhorar mas nesse jogo eles deram 33 assistências. Ou seja, isso é ótimo. Quer dizer que a bola movimentou bastante e eles estão conseguindo achar o ritmo de jogo deles. E vocês sabem quando o San Antonio acha o ritmo de jogo a chance deles irem pra final é grande. Não é mesmo? E a coisa legal de se falar coisa legal não fofoquinha de se falar é que os Clippers os jogadores dos Clippers fizeram uma reunião em portas fechadas e ninguém sabe o que aconteceu. Então o bicho tá pegando lá. Amanhã tem jogo bom. Tem dois jogos que é o Lakers contra o Boston que muito provavelmente vai dar Boston. Nossa, falei imagina o Lakers ganha essas merda. Shop arrested 13 hours for shoplifting 9 horas atrás do 39. Among players arrested for shoplifting a shock international incident the middle sun é o do meio sempre se fode, né? Eu tô todo fudindo. Nossa, the trio could face between 3 and 10 years. Mano, eu acabei de ler aqui que o tá gravando? Que o Liângelo pode pegar de 3 a 10 anos de cadeia se ele for condenado. Puta merda! Na China! Fudeu pra ele! Os caras foram na Liângelo e roubaram coisa! Mano, que cafona! Que cafona! Nossa senhora! Que vergonha! He'll be fine! O pai tá dando vai tá tudo bem! Ele só roubou umas bolsinhas lá. Gente, é tão cafona a Liângelo e você me desculpa. Everybody's making a big deal. Irena big deal. Mano, claro que é super big deal. Tá todo mundo falando... Tô fazendo uma tradução e tô parecendo o repórter do Super TV não, do... do... bandeira. Eles ficaram falando em inglês e ele tipo cagando. Mano, vocês viram isso? Ai, cara, peraí, peraí que tem uma... The two players... Ah, então, eles foram... pagaram a... Bail, como é que chama isso em português? Fiança. Pagaram a fiança e eles saíram. Ontem, já de manhã. Não, hoje de manhã. Ou seja, o Leandro Ball roubou mercadoria da Louis Vuitton na China. Nossa, que vergonha. Olha a carinha dele, gente. Eu nem sei onde eu parei. O segundo jogo. Ai, o segundo jogo, que é Orlando Magic e Knicks, que vai ser do caralho. Knicks vai ganhar. Acho que Boston e Knicks vão ganhar pelo que tá rolando até agora. Mas a gente se vê sexta-feira pra falar desses jogos, que vai ser muito louco. Me siga nas redes sociais, gente. É mó legal. Siga todo mundo nas redes sociais e que mais? Beijo, tchau. Tchau, gente. Até sexta. Beijo. Muito rolê acontecendo. Tchau. Tchau.